Olá meus queridos, como vão vocês? Essa semana eu estava assistindo, tem um canal, um cara chamado Ricky Beato, que é bastante educativo, principalmente em relação à produção de música, composição e tudo mais. E ele é um grande pintor maníaco, o que me fez ter mais interesse ainda pelo canal dele, mas é um cara sério, apesar de brincalhão, tudo que ele fala é muito sério. E ele estava vendo com os filhos dele porque ele não conseguia identificar quando uma gravação era feita em inteligência artificial ou não. O que agora está aparecendo direto, principalmente no YouTube, e no nosso caso aqui dos Beatles, várias gravações, algumas melhoradas, outras criadas e tal, com inteligência artificial. Bater um papo com vocês sobre isso hoje. Meu nome é Ivan Moura, esse aqui é o Beatles Clube, vamos lá. Olá meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É que foi isso aí, né? Eu estava ouvindo, né? E tem algumas coisas de inteligência artificial que dá medo, né? Por exemplo, ano passado, na ignorância, né? A gente teve diversos youtubers, muita gente falando besteira sobre Now and Them, né? Falando que a voz do John foi recriada. E tem gente que até hoje acredita nisso, que a voz do John foi recriada em inteligência artificial. Por mais que você explique que tinha um tape, igual o de Frieza But The Real Love, né? Era no caso de Now and Them, né? E tem toda aquela história, né? Que os Beatles tentaram trabalhar dela ali em 94, 95 e tal, e aí eles largaram pra lá e o Paul pegou e chamou o Ringo pra poder fazer. Mesmo assim ainda tem pessoas que duvidam e não dá pra ficar discutindo, nem tentando ensinar com pessoas que não querem aprender, não querem saber, né? Acredita no que quer acreditar. Então, tirando Now and Them, que já foi criticada por ignorantes, né? Nós temos aí, se você procurar pelo YouTube, algumas coisas são interessantes, outras coisas eu acho um tanto quanto macabras, né? Eu lembro que há um ano, mais ou menos, começou a aparecer versões de, por exemplo, Imagine cantada pelo Paul, ou Jealous Guy cantada pelo Paul, ou John cantando Let Me Roll It. Algumas coisas eram interessantes, mas é muito falso, né? Era tudo muito fake, né? E dava pra anotar, né? Algumas pessoas, agora só um parêntese, algumas pessoas, é uma coisa meio repetitiva, as pessoas perguntam, Giovanni, tem um vídeo, um áudio, onde que o John Lennon tá cantando as músicas do Band on the Run? Isso é verdade e tal? Meus queridos, há um comediante chamado Stevie Ricks, o qual ele faz, assim, as vozes, ele monta, tipo, aquele vídeo que o Peter Jackson fez de Now and Them, colocando, ele coloca a si mesmo em, sendo o George, sendo o John, sendo o Paul, sendo o Ringo, né? E tal, às vezes o Elvis, às vezes o Fred Mercury, ele coloca tudo, ele faz edições e ele grava, então ele fez uma vez uma brincadeira do John, porque houve, em 1971, no aniversário do John em Nova York, estava lá o New Espinel, estava o Ringo com a Maureen, e mais o Alan Ginsberg, algumas pessoas estavam ali no hotel em Nova York, então ele estava comemorando o aniversário de 31 anos do John, e o John com o violão, ele começa a cantar aquela parte do Uncle Albert, aquela hands across the water, hands across the sky, né? E tal, e numa, cantaram Yellow Submarine e tudo mais. Isso sim é verdade, né? Existe em tape, tá no YouTube, tá em bootlegs e tudo mais. Mas é, não, é mentira, né, cara? É só um comediante fazendo a voz do John, cantando as músicas do Ben on the Run, então não acredito em tudo que vocês veem por aí, né? Mas a inteligência artificial pode ser interessante porque, né? Eu vi um vídeo que eu vou deixar no link fixado aí embaixo, do que um fã, uma pessoa em casa, ele pegou um vídeo do Ed Sullivan, dos Beatles tocando I Wanna Hold Your Hand, e ele melhorou o som, né, separando as guitarras, as vozes, a bateria do ringo e tal, e tal. Nossa, ficou assim, um milhão de vezes melhor. Se esse tipo de trabalho vai ter agora, porque há essa fofoca no mundo do Beatles, de que aquele documentário The U.S. Visit, ele vai ser relançado, fiz até vídeo sobre isso, e muito provavelmente com o som melhorado. Então o Peter Jackson, com aquela Mal Machine, né, ele pode fazer o que ele quiser, com o Star Club, né, dizem que ele comprou as fitas do Star Club, que ele vai melhorar e tal. Isso é interessante? Cara, eu acho que sim, eu acho que podendo melhorar o som, né, tem aí o que eu falo com vocês dos vídeos interessantes que tem. Criação primeiro. Criaram uma versão de Real Love, como se ela tivesse sido gravada em 1967. Eu também vou deixar o link fixado aqui embaixo, se é que vocês não ouviram. Eu achei um barato, né, lógico, é um exercício de imaginação. Tanto é que eu baixei, criei um CD e escutei aqui em casa um som. Ficou muito legal. Então essas brincadeiras assim, eu acho até interessante, né. Agora, de várias brincadeiras, tem muita coisa ruim que eu não vou nem listar, porque é coisa meio boba, né. Essa coisa de um Beatle cantando a música do outro, melhor, desculpa, um ex-Beatle cantando uma música do outro. Eu ainda acho meio, meio paia, né, meio bobo, né. Mas o que eu vi, por exemplo, eles pegaram uma gravação de Keep Your Hands Off My Baby, que tá no Life at BBC de 1994, né, cara. E eles, eu achei que eles tinham melhorado, mas não, né. Eles fizeram a inteligência artificial, pegaram as vozes dos Beatles cantando a música, que é uma música que ela meio que destoa do restante das músicas do Life at BBC. Ela tem um som meio esquisito, né. E também no The Complete BBC Sessions e outras, Live at the Bib, ela sempre teve esse som meio esquisito, né. Então, eles fizeram o som como se os Beatles tivessem tocando e pegaram os vocais mesmo, né. E eles fizeram essa nova versão que dá pra apreciar muito mais. Uma outra coisa que foi criada, que é curiosa, assim, pra poder ver, eles pegaram Inspire of All the Dangerous, né. E não é que eles melhoraram, eles fizeram lá as vozes do John, a voz do John, a voz do Paul, as guitarras e fizeram como se ela tivesse sido gravada ontem. Mas dentro lá do estúdio, lá em Liverpool, lá em Kensington, né, do Phillips, lá em Kensington, né, e tal. Então ela tem a mesma, o mesmo que e tal, só que ela, como se ela tivesse, é como se você estivesse lá ouvindo e não aquele vinil ruim, né, que tá numa tola de una. Então esse tipo de coisa é interessante ver e tal. Eu sei, não é Beatles, não é pra tá num disco dos Beatles, mas tem muita coisa legal, tem muita coisa ruim. Então essas aí são as minhas pontuações. Agora, há uma tendência que isso vai melhorar, né. Eles vão, com o tempo, fazer a voz perfeita do John, a voz perfeita do Paul, novo, do George, do Ringo, do Freddie Macri, do Elvis e tudo mais. Eu só temo onde é que isso vai parar. Eu fiz um vídeo mais ou menos parecido com isso. Por quê? Porque o Rick Beato, ele é um cara, porra, ele vive de música, ele é produtor, ele tem um estúdio e tal. É youtuber, mas ele tem um estúdio e tal, ele produz as coisas e tal. Se ele tava tendo dificuldade, talvez por causa da idade, mas se ele tava tendo dificuldade de diferenciar o que que era inteligência artificial e o que que não é, aí é problema dele, né, cara. Mas é algo assim que me deixa um pouco preocupado, enquanto eu também já tô com uma certa idade, né. Agora, historicamente, eu sei de tudo que os Beatles fizeram. Eu tenho os bootlegs, eu tenho gravações ao vivo. Lógico, eu gostaria de ouvir com um som bem melhor e tal e isso vai acontecer. Vocês se preparem para as próximas décadas, né. Músicas como da BBC, o Star Club, o Shea Stadium, o Budokan, isso vai ser melhorado porque é pra poder, eu sempre falo pra vocês, essas músicas, essas performances dos Beatles, é necessário que eles conquistem uma nova geração, né. Não basta apenas o do Please, Please, Me, I'll Let It Be, o Past Masters, né. Há necessidade de conquistar com vídeo também, né. Então isso vai acabar acontecendo. Como que isso vai ser feito? Ah, eu realmente, eu não sei, eu só tenho certeza que isso vai ser feito, né. E como eu disse a vocês, a melhorar o Star Club, melhorar o Shea Stadium, o Budokan, ótimo, né, desde que melhora. Mas eu só temo de fazer deles, o computador tomar conta da coisa e não ser mais orgânico. Então isso eu tenho realmente um certo receio porque quando criam uma música nova, a la Beatles, eu já não gosto. Ah, olha só essa música que já tem várias no YouTube. Músicas que é uma música que não foram os Beatles que fizeram, né. Então eles pegam as vozes do John e do Paul, né, e colocam uma música com a pegada Beatle, aí coloca lá Beatles e tal. E isso confunde parte do público, né. Pessoas mais velhas. Eu falo isso por quê? Porque diferentemente de vocês que estavam assistindo lá, por até o canal, lá no Instagram e tal, as pessoas me escrevem diariamente. Juvan, você já viu isso? Juvan, você já viu aquilo? Algumas eu acho mais barato quando as pessoas descobrem uma entrevista do John que ele deu lá em 74, né, e mostram pra mim e falam, eu já conheço, mas é legal de ver e tal, ou uma gravação do Paul, alguma coisa do George, alguma coisa que eu falo. Isso sempre é legal, mas às vezes as pessoas me mandam, Juvan, você conhece essa música? Eu falo, não é Beatles. Ah, mas é o John um pouco que tá cantando. É, mas não é Beatles. E são pessoas mais velhas e são pessoas mais novas, né. Então há de ter uma educação de que as pessoas saibam historicamente o que que os Beatles fizeram e o que que é criação. Então, ou seja, essa coisa da inteligência artificial é meio dúbia. Eu quero saber o que que vocês acham sobre isso, o que que vocês acham que vai acontecer e o que vocês acham dessas coisas que já apareceram por aí. Escreva aí pra baixo, me conta. Um grande abraço pra vocês. E aí E aí